O Jornal da MTV está de volta com o Madame Satama, diretamente do Belém, de Belém do Pará. Então vamos se divertir, né? Boa, boa. E olha, pra vocês, o que que traz o frescor? O que que traz a novidade? É a sinceridade do artista ou tem mais alguma coisa que é preciso pra que venha a novidade, venha essa coisa que só vocês têm? Eu acho que é sempre fazer as coisas de verdade, seja o que for, entendeu? Seja um MPB de verdade, um rock de verdade, ser honesto consigo mesmo, né? Que isso atrai coisa boa, atrai um público bacana, as pessoas sintonizam isso aí. Legal. Boa. Muito bem. Quer falar? Quer falar? A gente estava falando de coisa nova e tudo, e quando a gente costuma aliar nosso som, que é um pouco pesado, e tudo aos ritmos regionais e tudo, e acham que a gente está fazendo uma coisa nova, assim, entre aspas, mas não, isso já vem sendo trabalhado em Belém há muito tempo, com muitas bandas de lá. O que a gente continua é falando o rock and roll, só que numa linguagem com sotaque, na verdade, mais amazônido, né? Então, o novo, ele surge a partir disso mesmo, acho que a pessoa tem que botar a sua identidade naquilo que faz e já nasce alguma coisa, porque influência todos temos, e a gente acaba lembrando sempre alguém, né? Só se talvez, se nós fôssemos abduzidos e viéssemos de outro planeta, e viéssemos como totalmente novo, é a nossa cultura, mas que de resto, né, é isso mesmo, cara. É verdade. Muito bem. Muito bom. E aí, o que vocês costumam ouvir, assim, de bandas mais novas? Tem alguma saudosista aqui? Rapaz, eu estou te falando. Meninos, vocês. Eu já falei o horror. De coisa pesada, a gente costuma ouvir mastodons, limpo que note, assim. Aqui é guitarra e bateria, né? A gente gosta disso, assim. E outras coisas também, sem ser rock. Será que vocês gostam dos clipes que a gente separou pra vocês no MTV Overdrive? Me separou de uns clipes aqui de bandas pesadas que estão no MTV Overdrive. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Então, isso não, né? Glória, glória, glória. Inclusive, no meu CD, no Black Sabbath. Aí foi fácil, hein? Tupi. Então, pode dar um check aí no Black Sabbath. Eles gostam, a gente também. Fenômetro. Poxa, isso aí nunca fez parte, né? Década de 90, ninguém escutou isso aí. Irônica. Nossa, é demais. Isso aí fez adolescência. Uma banda muito completa, assim, pra mim. Baterista, né? Baterista muito vigoroso. Mike Patton, pirão. Enlouquecido, guitarrista bengão mesmo, né? Grande banda. Verdade. Metálica. Aí vocês estão de sacanagem, né? Sem comentário. Eu comecei a tocar bateria por influência dessa banda, assim. Quando eu vi o clipe do The Memory Remains, eles ali na prancha e tudo. Essa história conta, é impressionante. É, é, grande inspiração. Não acabou não, tem mais. Oh, bonito, nossa. Acho que fizeram esse programa pra gente. Fizeram esse programa pra gente. Poxa vida, a gente tá emocionada aqui. Olha aí. Só coisa linda. Talvez tenha sido a maior perda, né, do rock pesado de todos os tempos, foi a morte de Dany Bag, em palco. Com certeza pra nascer um outro guitarrista desse. Dany Bag foi assassinado por um cara que saiu da plateia no fundo deles. Aí, sepultura nacional. Fechou com chave de ouro. Nosso querido nacional aqui. Já cruzaram com o Sepultura por aí? Não. Infelizmente. Nós fizemos um show, nós tocamos no intervalo entre o Rato e a Sepultura, uma vez em Belém, mas não tive a oportunidade de cruzar com os caras, assim, né? É. Não sei se é só da vontade. Na verdade, eu apertei na mão do Igor, assim. Esqueci de cumprimentar mais. Ah, legal. Já valeu. E olha, quais são os próximos shows de vocês? Quais são os endereços na internet de vocês? Sim, não posso esquecer isso. Me falaram tanto. Amanhã, a gente, na verdade, a gente veio, a primeira vez que a gente vem a São Paulo, a banda, né? Então amanhã a gente faz no Circuito Cultural Banco do Brasil, lá no centro, lá no teatro do CCBB, no Projeto Supernovas. Amanhã são dois horários, amanhã 13 horas e 19h30, isso, com ingressos 6 reais e 3 com meia, a gente vai ter a participação do Pepeu Gomes, fazendo uma onda lá, vai ser bem bacana, então... Já tocaram com o Pepeu antes? Hoje a gente ensaiou com ele, não? Como é que foi? Como é que foi? A gente quer que ele entre na banda, né? Não sei se ele vai querer, mas a gente... Só que ele não entrou no Megadef, né? Acho que rolou o convite pra ele entrar. É, rola, rola. Vai com a nossa cara. Vai sediar ele peso, mora a ver se ele... Não sei, né? Acho que foi sensacional. Olha, uma combinação legal. Cara, nossa. Legal. E você tem mais peixe, tudo? Tem um site? Ah, sim, deixa eu deixar aqui. Gente, vou deixar o Fotolog, na fotolog.com, barra, madame, underline, satan. E lá tem as coisas de agenda, tem mais peixe, dá uma entrada lá e... Por que que é satan escrito assim? É um pacto? Não, é pra enganar os pais, né? É pra enganar a família, entendeu? Entendi. Descantar um pouco o nome, entendeu? Ah, vai. Sério que é por isso? Eu não sabia. Tá certo, legal. Então, encerramos aqui, né? Edição do jornal. Exatamente. Eu fico mais, se quiser. Quer ficar mais? Não, acho que não vai dar. Tá bom. Mas beleza, amanhã a gente volta, né? Fica calmo. Com o Mangue Beach da Nação Zumbi. E pra terminar, vamos de madame e satan aqui. Valeu, obrigada por ter vindo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu. 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 Valeu, valeu. Valeu. Quando a chuva escorre, pensamentos caem Notas em caos de selva avenida Se o calor do outro no vapor do corpo É rolando do soldo pra brindar o dia Se o encanto serve pra qualquer molejar Pra curar, encosta o olho grande de ironia Acontece, vinga, como um rio que vaza Acontece, vinga, como um rio que vaza Estranho, se lembram alguém que passou Estranho, se lembram alguém que se perdeu Quando vê passar o tempo como um rio Que também é teu sangue e glória E se o inferno é o céu do dia a dia Que passa devagar e morno Só que tem tua pressa de andar em trazar Perguntando o que pesa e o que quer agora Acontece, vinga, como um rio que vaza Acontece, vinga, como um rio que vaza Estranho, se lembram alguém que passou Estranho, se lembram alguém que se perdeu Estranho, se lembram alguém que passou Estranho, se lembram alguém que passou